Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? O vlog já vai começar assim, ó, com a produção pronta. Vou mostrar logo tudo que eu usei pra vocês aqui no começo desse vídeo. Por quê? Porque é uma produção que me tomou bastante tempo e eu não consegui, de fato, gravar muita coisa pra vocês também. Vocês estão percebendo que nem sempre eu tô conseguindo gravar muitos detalhes, né? E o vlog é isso, ele não é um passo a passo. O vlog é pra mostrar o que que eu tô trabalhando por aqui e dando algumas dicas, né? Tá? Eu quero mostrar pra vocês, começando pelo topo do Davi, né? Olha só esse topo maravilhoso, gente. Ele escolheu os quatro personagens, né, que ele queria no topo. E eu posicionei eles aqui, ó, todos, cada um na sua altura, pra ficar bem bacana. A roupa do Davi, ó, vestido de rider. Gente, olha que lindo, gente, que ficou esse topo de bolo. Ficou bem grande, uma base de 15 centímetros, tá? Coube aí direitinho os quatro, o boneco e a plaquinha com o número 8. Não é um topo de bolo tradicional, onde a vela tem o pavio na vela, né? Porque ele tem uma composição muito grande, muito cheia, então, não dava pra colocar o pavio na frente dos bonecos. Porque senão, ia pegar o fogo aqui na frente dos bonecos. Então, a gente tem que pensar em tudo isso na hora de fazer também as produções de vela, né, de topo de bolo. No geral, a gente consegue colocar a vela do lado, ou atrás, ou um pouco mais alto. Mas nesse caso aqui, né, o topo ficou dessa maneira, nessa disposição. E o que que eu fiz? Conversando com a mãezinha, com a Karina, eu coloquei aqui atrás um furinho bem discreto, ó. Onde ela vai encaixar o pavio, só na hora de bater os parabéns. E vai ficar acima da cabeça dele, não vai ter problema. Depois que apagou, tirou, e o topo tá intacto, tá perfeito do jeito que é, tá? E ele ficou muito, muito legal. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu fiz também, tá um pouquinho de sombra, gente, aqui. Mas eu fiz também, ó, as latinhas, né, cada uma no seu estilo. As ponteiras de lápis também, todas aqui no estilo. E os tubetes, que são um charme, né, gente? Pra colocar na mesa, o tubete fica muito, muito legal. Então, o tubetezinho, ele fica assim, com um personagenzinho do lado. Olha só como ficou, deixa eu ver se foca aqui. Ó, personagenzinho do lado. Tá? E a árvore aqui. Já tem aula de tubetes aí no canal, gente. Outros vlogs da Patrulha Canina que eu fiz também, com tubete de árvore. Vocês podem assistir, depois eu vou deixar linkado por aqui pra vocês. Então, já tem vlog desse tema, só que no tradicional, na roupa tradicional, né? Dessa vez, eu fiz ele assim. Esses tubetes, eles têm uma maneira também diferente de ser abertos, né? Que eles estão, assim, em pézinho. Então, eu vou colocar um adesivinho aqui atrás sempre, pra dizer que tem que virar o tubete antes de abrir, tá? Porque se a pessoa for abrir aqui assim, ó, vai cair tudo, né? Então, ela tem que virar a peça pra abrir e tirar o que tem dentro, tá? Mas é só um detalhe pra ficar um acabamento legal. Eu poderia ter virado o tubete, né? Colocado ao contrário a tampa pra cima. Mas ele fica mais acomodado, né? E mais arrumadinho dessa maneira aqui. Então, eu coloco o adesivinho explicando. E aí, ficou todos assim maravilhosos. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu usei. Pros cachorrinhos, sempre, né? Sempre nesse tema, eu uso o auxílio da coleção do Pierre Marinho, que é o molde de patrulha canina. Esse molde, gente, não faz o trabalho sozinho, como nenhum outro molde faz, tá? Então, deu muito trabalho mesmo fazer essa produção, independente do molde que eu use. Independente da ferramenta. Por quê? O molde, ele vem com as cavidades, né? Todas pra fazer eles no tradicional. Então, vem os corpinhos, ó, lisinhos, tá? As cabeças, ó. E os acessórios, né? Os detalhezinhos aqui das orelhas, rabinhas, etc. As mochilinhas do modelo tradicional. E o chapéu de cada um no modelo tradicional. Então, não usei essa parte. Não usei essa parte. Usei pouco dessa parte. O que eu usei mesmo foi só a parte do corpinho e da base e da cabeça. E os detalhes todos aqui, a gente tem que fazer realmente a mão livre. Que é vestir os bonequinhos, colocar as máscaras, fazer todo o processo. Pintar, né? Inclusive, pra pintar os detalhes, eu usei as tintas neon. É um kitzinho da Acrilex, que tem essas tintas neon, tá? Então, eu só encontrei dessa marca, nessas cores. Eu tenho a parceria com a Tecbond, mas a Tecbond não tem as neon ainda. Então, eu usei pra pintar os detalhes, tá vendo, ó? Então, cada um deles tem uns detalhezinhos em neon. No caso desse aqui, eu pintei com a tinta normal, porque era a cor escura. Então, eu coloquei só com a cor mais clara. Não necessariamente precisa ser o neon, tá? Mas, por exemplo, esse aqui, ó, ele é neon, tá? Deixa eu até limpar aqui. Ele é neon, tá bom? Então, tem alguns detalhezinhos aí que eu fui fazendo com a tinta neon. Ficou muito, muito legal. Esse aqui, por exemplo, ó, neon, tá? E a Sky também. Coloquei aqui os detalhezinhos neon. Essa é a primeira vez que eu faço eles nesse formato, né? Com essas roupinhas. Então, levou mais tempo do que eu imaginava. Porém, agora, das próximas vezes, quando eu for fazer, se eu for fazer, eu já vou simplificar um pouco mais o processo. Então, na primeira vez que a gente vai fazendo, a gente vai querendo colocar os máximos de detalhes possíveis, né? Porém, a gente sabe que no formato de lembranças, né, gente? A gente tem que diminuir o nosso tempo. Por isso, a gente usa as ferramentas. E a gente tem também que diminuir os processos, né, de acabamentos. Então, assim, o acabamento tem que ficar perfeito. Porém, sem muitos detalhes, como se fosse uma peça grande ou uma réplica. Não é uma réplica, nunca vai ser igual. Vai ser uma adaptação, né? Então, a gente adaptou aqui. E ficaram lindos, ficaram maravilhosos. Eu gostei muito dessa produção. Quero agradecer a Karina pela ideia de fazê-los assim, né? E desejo tudo de bom pro Davi e pra família. E, gente, ficou muito lindo, né? Muito, muito lindo mesmo. Então, foi isso que eu usei. Lembrando que eu usei as massas da Inkway. Sempre tô usando as massas da Inkway. E as cores maravilhosas da Inkway, gente. Ó, esse verde aqui, eu usei em tudo, né? Só que eu misturei um pouquinho do verde musgo pra ficar mais um tom acima. E todas as cores aqui são da Inkway. Por exemplo, né? Pros cachorrinhos, eu usei, no caso da Liberty, da Sky, né? Do Chase aqui, ó, que é o roxinho um pouco mais clarinho. Enfim, esses que tem o roxinho mais amareladinho assim, são a cor ocre, que eu faço a mistura das massas Inkway amarelo, amarelo ouro, com o marrom e branco, tá? Então, é um pouquinho de cada cor. Misturo, faz o ocre e vou trabalhando. Aqui, nele aqui, ó, é a cor marrom chocolate ou marrom terra, né? Aí, eu adiciono o pêssego pra deixar um pouquinho mais clarinho. Ele era pra ter até ficado um pouco mais escuro. Mas aí, como eu já tinha terminado, não dava mais tempo eu refazer ele, ele ficou assim, mas ficou bem parecido, tá? E aí, os demais também a gente vai mudando as cores, né? O branco, enfim, e colocando todos os detalhes. Cinza, esse verde é o verde musgo, né? Um verde maravilhoso também, né? Inkway é o verde escuro. E é isso, gente. Ficou, assim, maravilhosa essa produção. Pra colar nas caixinhas, eu usei a T6000, mas pode ser a cola de lantejoula também. Uma coisa que eu usei aqui nessa produção foram os olhinhos da Primor Biscuit. Como eu não tava com a cartela toda na quantidade que eu precisava do tema mesmo, que ela tem essa cartela da Patrulha Canina, gente, ó, com símbolos, etc. O que que eu fiz? Eu alternei com o padrão que eu uso sempre dos olhinhos, que é o EP09, né? Aí, o EP09, no caso, 93AZ, que é o tamanho M1, que eu usei pra cor azul e pras outras cores também, tá? Então, lá no site da Primor, vocês vão encontrar esse olhinho aqui que combina com tudo, gente. Tanto com os bonequinhas, quanto com bichinhos em geral. Então, ele é um olhinho super universal, tá bom? Mas vocês podem usar esses dois aqui, se vocês quiserem, ou só o da Patrulha mesmo. E sempre as colas brancas, né, pra unir as partes aí dos bonecos, tá bom? Então, toda essa produção foi com o molde, né, com o auxílio do molde, a base do molde, né? Mas o resto é, ó, mão e talento, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus. E eu vou deixar vocês assistindo aí um pouquinho de itens que eu gravei ainda de processo aqui dessa produção, tá bom? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.